Com a palavra, nobre deputado Rafael Tavares, proibido futebol, deputado. Só no grupo, presidente, só no grupo. Bom dia a todos, nobres colegas, a todos que acompanham a sessão de hoje. Venho aqui, novamente, reiterar o convite para a assinatura da CPI da Cacemes. Faltam poucas assinaturas para a gente conseguir abrir essa CPI. Ontem eu fui informado por alguns servidores de que eles já atingiram, num abaixo assinado, o 1% necessário para a realização de uma nova Assembleia da Cacemes. E eles pediram para eu comunicar a todos que irão buscar uma nova Assembleia, com a participação desses servidores. E o nosso requerimento CPI está aberto e convido a todos a assinar para a gente conseguir abrir essa investigação. Somente isso, presidente.